Olá, terceiro ano! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Esta semana nós vamos falar sobre timbre. Você sabe o significado da palavra timbre? Não? Pois bem, na verdade nós vamos falar sobre timbre e melodia, certo? Timbre é a característica sonora que cada instrumento ou voz possui. Se você sabe, se você estiver falando ao telefone, sua mãe estiver falando com você, sem ela dizer que é ela, você consegue reconhecer? Claro que consegue! Todos nós conseguimos reconhecer a voz da nossa mãe. Mas e se for de um colega? Você consegue? Só vai conseguir se for um colega muito próximo seu, que você tenha contato direto quase todos os dias. Aí é possível que você consiga reconhecer a voz dele. Mas você consegue reconhecer os sons de outras coisas, tipo de animais. Se você ouve um rugido de um leão, sem ver o leão, você sabe que é um leão. Se você ouve um gato ou um cachorro, sem precisar ver, você sabe que é o miado ou o latido de um cachorro. Não é? Então, isso é o que caracteriza o timbre. O timbre que também é chamado de a cor do som no mundo da música. A cor do som é a digital do som que a gente chama. É como se fosse a nossa digital. Todos nós temos uma digital que está aqui, uma marca no nosso dedo. Até os irmãos gêmeos, por serem iguais, têm digitais diferentes. É o que caracteriza cada um. Eles são, na aparência, são iguais. Mas nas digitais, eles são completamente diferentes. Na música é a mesma coisa. Quando a gente ouve um som de determinado material, objeto ou voz, a gente consegue reconhecer isso através do timbre. Agora vocês estão sabendo o que é o timbre. Então, vamos lá. Nesse slide que eu vou mostrar, nós vamos conhecer e reconhecer alguns dos instrumentos que nós já vimos em sala de aula. Na primeira linha, nós temos aí piano, chocalho, contrabaixo, sanfona e trompete. Na linha do meio, nós temos violino, arpa, piano, timbê. O timbê, uma curiosidade, é um instrumento africano. Um instrumento de percussão. O saxofone e, de novo, a arpa. Embaixo, nós temos o contrabaixo, que é diferente do contrabaixo lá de cima. Aquele contrabaixo lá de cima é um contrabaixo de orquestra, acústico. E esse contrabaixo de baixo é um contrabaixo elétrico, tocado por muitas bandas. As bandas também, algumas, adotam o contrabaixo elétrico, o contrabaixo acústico. Assim como algumas orquestras também adotam o contrabaixo elétrico. Depois, nós temos o alaúde, que é o antecessor do violão. Foi um dos primeiros instrumentos. Depois, o tambor. E depois, a trompa. A trompa, o som da trompa, é similar. Similar quer dizer parecido com o som de um elefante. Então, aqui, neste quadro, nós temos instrumentos de sopro, cordas e percussão. O que nós vamos ver depois vai ser o tímpano. Quem toca tímpano é um timpanista. No caso aí, é uma mulher. É uma timpanista. Muitas orquestras têm timpanistas ou tímpanos. Ou tímpanos, né? O tímpano é um instrumento que tem vários tambores. Aqui, nós temos dois apenas. A maioria das orquestras adotam dois. Mas, tem orquestras que usam cinco, quatro, três. Depende do tamanho da orquestra. Certo? Bom, o que nós vamos ver agora, será utilizado o caderno de música, lápis e borracha, onde vocês irão fazer as anotações dos sons que vocês irão ouvir. Certo? Então, cada som que vocês ouvirem, vocês forem ouvindo, vocês vão tentando identificar de que objeto ou de que instrumento é esse som. Se é de carro, que tipo de carro, se é de instrumento, qual é o instrumento. Se é de sopro, se é de percussão, vocês irão anotar. Agora, se perder alguma coisa pelo caminho, é só retroceder o vídeo. É só voltar e ver vagarosamente, ouvir vagarosamente, para ir interpretando. Correto? Então, vamos lá? Vamos nessa. Aqui nós temos alguns sons, correto? Então, continuando. Muito bem. Mais alguns sons. Legal, é isso aí. Não perca o foco, certo? Vai percebendo vagarosamente. Vou tocar mais alguns. Muito bem. Muito bem, galerinha. Pois bem. Nós vamos ficando por aqui. Espero encontrá-los na próxima aula, ok? Ah, não se esqueçam de guardar o caderno. Quando retornarmos à sala de aula, a gente faz as correções. Beleza? Grande abraço. Beijo. Valeu. A sozinha. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto